Fala, tigres e tigresas, aqui quem fala? Eu chego aqui com os fãs, o Rafael Carlos, eu ADD ele, e esta não é minha fã, mas ela pediu pra ADD, então como eu tenho que aceitar todos os convites de amizade, tenho que aceitar, então vamos aqui, eu já vou avisar que a partir de hoje, talvez vou ter vídeos mais editados, talvez gente, porque eu baixei um gravador aqui chamado Sony Vegas, não sei se vocês conhecem o Vegas Pro, então talvez eu tenha vídeos mais editados que ele é editor, né, e sim, tô com voz, e eu, é isso pessoal, que eu queria avisar, eu avisei aqui, tô com fã meu aqui, ele é o ADD, ele, ó, o Rafael Carlos, ele é meu inscrito, e, basicamente é isso, ele é meu inscrito, e I love meus inscritos, eu não sei, calma aí, ó, agora vou fazer uma campanha aqui no meu coisito, é, é, hashtag amo meus fãs, aqui o meu editor abriu, aqui o meu editor, esse é o editor, gente, eu vou fazer propaganda do canal do canal do Rafael Carlos, que eu gosto, assim, do canal dele, aqui é o meu editor, esse aqui é o Sony Vegas, tá vendo, esse aqui é o editor, gente, quanta gente, quanta gente, aí, ah, mas, bem, esse foi meu pequeno vizinho, e, ah, até, até pessoal, até pessoal,